Olá, bom dia! São 10 horas em Manaus. Eu sou Gabriela Moreno e o boletim em tempo desta quinta-feira está no ar. Ontem deveria ser mais um dia de sessão no plenário da Assembleia Legislativa do Amazonas, mas o local estava praticamente vazio. Dos 24 deputados da casa, apenas 6 estavam presentes. A maioria está em Parintins, onde devem participar do Festival Folclórico e do aniversário do governador Wilson Lima. A sessão na Assembleia Legislativa geralmente começa por volta das 9 horas da manhã, mas até as 10 horas desta quarta-feira, apenas 6 parlamentares tinham comparecido para o pequeno expediente. A situação ficou assim durante toda a manhã. Os poucos deputados presentes tiveram bastante tempo para usar a tribuna, mas discursar para quem? O plenário estava completamente vazio. Sinésio Campos utilizou quase meia hora para defender assuntos de interesse da Zona Franca de Manaus. Sem plateia, também discursou a deputada doutora Maiara. A gente vai sair aqui do plenário, onde apenas 6 deputados compareceram à sessão de hoje. A gente vai tentar ir até os gabinetes para saber se eles estão fazendo algum trabalho interno. Vamos lá? Os corredores também estavam vazios. Poucos servidores apareceram para trabalhar. Esse lado aqui fica a sala da presidência. O presidente hoje não está aqui. Está participando de reuniões fora, inclusive as comemorações em aniversário ao governador do estado. Em alguns gabinetes, apenas assessores, mas a maioria estava fechado. O deputado Serafim Correia passou por cirurgia e está de atestado médico. Wilker Barreto cumpre a agenda em Brasília. A assessoria do Álvaro Campelo informou que o deputado está participando de uma ação em Parintins. Outros deputados também estão no município, onde devem participar do festival folclórico e do aniversário do governador Wilson Lima, que cumpre a agenda na cidade. Nossa produção entrou em contato com a diretoria de comunicação da Assembleia Legislativa do Amazonas, que informou que a ida dos deputados ao município de Parintins foi para acompanhar a entrega de obras por parte do governo e participar de algumas atividades das comissões permanentes da casa. Entre as ações estão blitz em postos de gasolina, feito por membros da Comissão Parlamentar de Inquérito dos Combustíveis, além da fiscalização da Comissão de Direitos Humanos em bares, hotéis e restaurantes. No site da Aleã foi divulgada uma foto com os deputados junto ao governador Wilson Lima, em Parintins. E olha só, o empresário Fábio Neves dos Santos foi condenado a 61 anos de prisão por estupro de vulnerável. Ele foi flagrado em agosto do ano passado com uma menina de 13 anos de idade em um motel. A investigação da polícia descobriu ainda que ele abusava de outras menores de idade. Ele vai ficar em regime fechado. A menina de 13 anos fazia programa agenciada pela própria tia, que também foi sentenciada, só que em 146 anos de prisão. A mulher também agenciava outras menores. Conforme a justiça, nenhum dos condenados pode recorrer das penas em liberdade. Crimes de tortura têm sido comuns no Brasil e foram tema de uma discussão em um seminário aqui na capital. A tortura ainda é difícil de ser identificada, mas já se tornou crime inafiançável. Causar sofrimento a outra pessoa, seja de forma física ou psicológica, é a principal característica da tortura. Um crime inafiançável e de difícil identificação. A tortura é um dos crimes mais graves do ponto de vista do direito internacional, das obrigações que o Brasil assumiu perante a comunidade internacional. A demanda é que os órgãos de fiscalização façam visitas periódicas, por exemplo, a locais de privação de liberdade, visitas irrestritas, para que esse tipo de situação seja prevenida, seja identificada. Nesta quarta-feira, a OAB Amazonas sediou o primeiro seminário para discutir o tema pouco falado na sociedade. Nós temos aqui a Diocese, o Ministério Público Federal, Sejusque do Estado, Estado Amazonas, Ministério Público, Defensoria Pública. Então, assim, essas entidades em torno de um tema tão importante que é o tema do combate à tortura. Durante o evento foi lançada uma plataforma de levantamento de dados sobre tortura. O primeiro sistema informatizado no Brasil para contabilizar os casos e auxiliar no combate dessa prática. Esse projeto, desse sistema de rastreamento, é único. Só existe no Estado do Amazonas, nenhum outro Estado da Federação Brasileira. O Brasil não tem dados sobre a prática da tortura. Esse foi o primeiro de outros eventos voltados ao combate e prevenção da tortura no Amazonas. A gente vai para um breve intervalo, são 10 horas e 5 minutos, mas antes vamos ver como é que está as imagens ao vivo direto da Ilha Encantada. A gente vai ver como é que está a movimentação por lá, a gente volta já já, daqui a pouco. A gente vai ver como é que está a movimentação. A gente vai ver como é que está a movimentação. A gente vai ver como é que está a movimentação. A gente vai ver como é que está a movimentação. A gente vai ver como é que está a movimentação. A gente vai ver como é que está a movimentação. A gente vai ver como é que está a movimentação. A gente vai ver como é que está a movimentação. Obrigado.